Agora é público que o governo americano monitorou Lula durante 23 anos por meio da CIA. No Brasil, Bolsonaro contesta acusações graves de espionagem após a de cabo eleitoral do pré-candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, e diz que ex-diretor da Abin está pagando preço alto por ousadia. Fique neste vídeo e confira o resumo das principais notícias nesta quinta-feira. Embora sob recesso, deputados da base e bolsonaristas ganham destaque após Polícia Federal concluir parte do inquérito que apura confusões na Câmara. Veja também, PF estipula prazo para concluir inquérito sobre trama golpista e diz não haver elementos para prisão preventiva de Bolsonaro no caso da Abin Paralela. Essas e outras notícias você confere agora. Lula foi alvo de monitoramento pelo governo dos Estados Unidos por décadas, conforme revelações recentes. Os documentos obtidos pelo escritor Fernando Moraes, autor da biografia do presidente, revelam que pelo menos 819 registros foram produzidos sobre sua vida e atividades políticas. O monitoramento iniciou na década de 60, quando Lula era líder sindical dos metalúrgicos em São Paulo, e continuou até 2019, enquanto ele ainda estava preso. A maior parte dos documentos, totalizando 613 registros em 2 mil páginas, foi elaborada pela Central de Inteligência Americana, a CIA. Os registros detalham a relação de Lula com a ex-presidente Dilma Rousseff. Durante ato de pré-campanha do candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, contesta as acusações contra o ex-diretor da ABIN, chamando os crimes de espionagem de ousadia. O discurso ocorreu na tarde desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, mesmo com recentes escândalos envolvendo tanto o ex-mandatário, quanto Ramagem, colocarem ambos sob suspeita de terem usado a ABIN para blindar Flávio Bolsonaro em casos de rachadinha. Em carro de som, ele disse o seguinte, O Ramagem que eu conheci na transição de 2018 já começa a pagar um preço alto pela sua ousadia de querer pensar, sonhar e administrar uma cidade com respeito. A Polícia Federal estabeleceu o prazo em que deve concluir o inquérito sobre a trama golpista inicialmente previsto para julho, agora para agosto deste ano. O adiamento ocorre devido a descobertas adicionais relacionadas à investigação da ABIN paralela. Simultaneamente, o inquérito das fake news, em andamento há mais de cinco anos, no Supremo Tribunal Federal, também deve ser concluído até o final deste ano. O relator dos casos no CTF, ministro Alexandre de Moraes, autorizou recentemente o compartilhamento de provas entre os inquéritos, apontando uma conexão central à utilização de órgãos estatais, como a Agência Brasileira de Inteligência e a Receita Federal, para obter vantagens políticas e econômicas indevidas durante o governo Bolsonaro. Embora tenham avançado no escândalo do caso ABIN, a Polícia Federal não tem elementos que justifiquem a prisão preventiva de Jair Bolsonaro antes do julgamento. A informação, compartilhada por agentes a par dos inquéritos, foi divulgada pela jornalista Basília Rodrigues, da CNN. As investigações continuam buscando esclarecer a extensão das atividades da ABIN paralela e sua ligação com o ex-presidente. Mas, neste momento, não é cogitada uma preventiva por falta de elementos concretos que indicam uma possível interferência de Bolsonaro nas investigações ou eventual risco de fuga dele e dos demais envolvidos. Nomeadamente o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e o ex-GSI do governo passado, o general Augusto Heleno. A Polícia Federal concluiu que o tapa dado por Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá e membro do PT, no deputado Messias Donato, do Republicanos, foi legítima defesa e avalia envolvidos em agressão anterior. A participação de Nicolas Ferreira entrou na mira das investigações. O incidente ocorreu durante a promulgação da reforma tributária no ano passado, quando Messias e Quaquá trocaram ofensas antes do tapa. O inquérito, no entanto, ainda prosseguirá a pedido da própria PF, que ainda diz estar apurando a participação do bolsonarista Nicolas Ferreira na confusão que levou à reação de Quaquá. Agora, fique com o corte do pronunciamento do presidente Lula acerca dos episódios de violência no Congresso. Durante a agenda presidencial nesta quarta-feira, o presidente afirma que ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o objetivo de cobrar medidas de contenção e punição a parlamentares envolvidos em casos de agressão física. Além disso, o presidente volta a condenar a produção de fake news com a tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Confira! Estes dias, só para você ter ideia, eu liguei para o presidente da Câmara, depois de uma briga que houve na Câmara, eu sei que houve uns pontapé, uns tapas, uns focos, eu liguei para o presidente Lula e falei, eu acho que é o seguinte, cara, você precisa conversar com os deputados e com os senadores, porque é o seguinte, ou seja, nós estamos promovendo um processo de degradação na função política. Não chegam os adversários de vocês xingarem vocês, xingarem os políticos, todo mundo xinga todo mundo. Ou seja, a gente ainda tem um comportamento que leva e induza a gente a cometer erros. e ser achicalhado, como muitas vezes é o Congresso Nacional, é o Senado, é a Câmara, é o Executivo, é a Suprema Corte, ou seja... Então, eu quero, estou falando isso para agradecer, agradecer aos congressistas brasileiros, aqueles que votaram contra e aqueles que votaram favoráveis, porque o voto contra é tão importante ou significativo contra aquele que votou favorável, se a gente quiser respeitar o comportamento democrático das pessoas. Mas eu quero dizer para vocês, vocês vão entrar em recesso, é por isso que eu estou falando isso, vocês vão só votar agora, só em agosto. Quando vocês votarem, vocês vão ter na mesa de vocês um livro do governo federal, mostrando o que foi feito nos últimos 18 meses nesse país, em todas as áreas. Sobretudo, Marina, na questão ambiental, nós temos que ter muito cuidado com o livro didático, porque quem vai salvar o planeta não somos nós, é a juventude que vai ter que aprender na escola a importância da questão ambiental, a importância da questão da civilidade. Então, eu quero agradecer a vocês, na frente da empresa, para não dizer que eu só falo bem sozinho e falo mal publicamente. Eu quero parabenizar o Congresso Nacional pelo comportamento que teve na relação com o Poder Executivo. Também agradecer o Poder Executivo na relação que teve com o Congresso Nacional. porque isso mostra que esse país tem jeito. Nós vivemos um momento no Brasil, se vocês forem analisar, não tem um número negativo no país nesses últimos 18 meses. Todas as coisas que a gente pensar é positiva. E mesmo o crescimento econômico, que disseram que ia ser 0,8% e foi 2,9%, esse ano a economia vai crescer. Porque muitas vezes nós nos habituamos a discutir a chamada macroeconomia e nós esquecemos de discutir a chamada microeconomia. É mais dinheiro circulando na mão de muita gente. Por isso é que eu estou dizendo sempre, senador, muito dinheiro na mão de poucos é miséria, é analfabetismo, é prostituição, é violência. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos é exame do contrário. Significa que na medida que o dinheiro estiver circulando, o cara do bar está vendendo, o cara do bar vai comprar, o cara da fábrica vai produzir, vai gerar emprego, vai gerar salário e a economia vai crescer. Nós já geramos 2,5 milhões de empregos formais nos 18 meses. Porque eu quero, eu quero, ao terminar o meu mandato, ver se a gente consegue apresentar ao país um jeito de fazer política de forma mais civilizada. em que as divergências são saudáveis, os contrastes nos debates são saudáveis. Agora, o que não é saudável é você sair da política para a imbecilidade, para a mentira. Eu confesso a vocês que no episódio do Rio Grande do Sul eu não acompanho muito a internet, portanto eu não sofro tanto quanto eu acompanho a todo dia. Mas a quantidade de fake news sobre a desgraça do povo gaúcho era de uma violência que eu não consigo entender como é que um ser humano é capaz de, em nome da desgraça do outro, fazer as coisas que fazem. E aí